Ora bem, então, boa noite a todos, quem está desse lado, por favor confirme se está toda a gente a ver bem, se está toda a gente a ouvir bem, entretanto começamos dentro de um minuto, o Rui também já aqui está, e portanto estamos a começar dentro de em breve. Vou tentar aqui partilhar também, fazer aqui as minhas partilhas, enquanto as pessoas começam aqui a adreir. Criar visualização, eu vou também fazer diretamente para o Instagram, eu costumo gravar a tela do ecrã, e depois fica gravado no meu Instagram, para o outro público que não segue o Facebook, utiliza mais o Instagram, poder acompanhar, até o Facebook libertar a transmissão para os dois canais em simultâneo. aí estão aqui a partilhar, já partilhei todos. Pessoal lá do nosso grupo, como é que eles estão ativos, não? Estão, estão, acho que sim. É verdade. Deixem-me saber então aqui, foram ao barbeiro? Pá, tivemos um boucher, eu e o Rui tivemos um boucher, recebemos aqui um boucher em casa. Pá, é preciso trabalhar, sabes que demos aqui ao chinelo para termos aqui o barbeiro ao domicílio. Pá, eu por acaso estava com barba de um mês. Estava com barba de um mês e tirei há pouco tempo e pá, acho que foi melhor o que fiz. Foi melhor o que fiz. Foi, era muito bem. Pá, se quiseres eu tenho códigos de descontos para sites disto, portanto, se quem quiser manter a barba, eu começo a distribuir códigos de desconto. Tu és uma distribuição de códigos de desconto para a barba. Exatamente, e normalmente, e para sexo de desconto também, atenção, portanto, eu tenho códigos de desconto para tudo, se for preciso... Pá, cuidado, se tiver o João Coelho aqui a ouvir a conversa, vai-se meter ao barulho. Não há problema, porque o código de desconto é da loja dele. Ah, é tudo um prazer, é tudo um prazer, não é? É, 24, neste caso. Vou dizer o nome do site. Exatamente. Bem, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer por estar desse lado. Hoje a live tem um tema muito sensível, um tema que... que vive connosco todos os dias. Basicamente, estamos completamente conectados com a privacidade, com os dados e com a forma como eles são tratados. Eu vou entrar aqui também direto, então, no Instagram. E, antes de mais, queria também agradecer ao Rui pela disponibilidade de estar aqui connosco a partilhar alguns insights. Ora, o que aconteceu, Pedro? Impressão minha ou o Pedro basou? Pelo menos não estou a ouvir. Deixa-me cá. E num botão que não devia. Ah, então. Não devia. Estava a dizer que... Eu pensava que deixavas a live para mim e eu ia tratar disto tudo. É, pá, enquanto tu estavas na live eu ia tentar entrar no teu computador. É quase como aquela, pá, a pessoa vai de feiras, deixa-me tentar assaltar a casa daquela pessoa. Não. Tu tens muita experiência nesta área dos dados, da privacidade. Já te focaste mais, sinceramente, penso eu, nessa questão da privacidade, do investigar, de ir à procura. Porque também há uma luta, não é? E tu sabes de melhor que ninguém e vamos falar sobre isso. E há uma palavra que está muito ligada à área da privacidade e dos dados, que é a palavra medo. Ok? Sim. Antes de mais, Rui, como é que estás a viver este momento do Covid-19 do ponto de vista pessoal e profissional? E como é que tens visto estas novas medidas que agora estão a surgir de se poder medir a temperatura aos colaboradores? Há uma guerra entre os dados? Pode-se registar? Não se pode registar? É contraproducente? Qual é a tua opinião sobre isso? Assim, quando isto aconteceu, pá, aconteceu em 3, 4 dias, estava-se em estado de emergência, ir para casa, etc. A empresa onde trabalha full-time disse logo, antes de haver o estádio de emergência, disse logo, vamos para casa. Há aí um ou dois dias antes. Entretanto, aconteceram uma série de coisas, nós podemos falar disso na live, mas eu estou a viver isto como um momento espetacular, porque é assim, não há futebol que eu não vejo, não há discotecas onde eu não vou. Não há, basicamente eu fico em casa e portanto, isto aqui, eu sou se calhar a pessoa com que mais facilidade está a viver este momento, porque efetivamente eu, é exatamente, portanto, eu estava a fazer aquilo que eu fazia, que era ficar a maior parte do tempo em casa, mas agora estava a ser obrigado, portanto, mais obrigação menos obrigação era na boa. Depois, nós temos a segunda volta da coisa que é, obviamente, que tem que me proteger e o tem que me proteger é comprar máscara, é coisa que até há pouco tempo, eu, sou sincero, não era grande adepto e continuo a não ser, porque é pá, eu já sou uma pessoa encalorada, metes uma máscara, ficas com tanto calor que eu só espero que não seja obrigatório pôr máscara em junho, julho, agosto, por aí, porque eu vou andar, tipo, por aí, tenho que andar com máscara, depois com um balde que é para a transpiração cair, porque é mesmo desagradável para mim usar máscara, obviamente que eu sei que é preciso e agora é de lei, mas eu li no Facebook uma coisa interessante de uma pessoa que foi hoje ao supermercado, já não lembro quem é que publicou, foi hoje ao supermercado e o segurança não o deixou entrar porque ele não tinha máscara e ele disse, não, mas eu venho cá comprar máscara, mas você não pode entrar porque não tem máscara, não, lá está, eu sei que não tenho máscara, eu venho a comprar máscara porque quando eu cá vi no sábado não havia, então deixaram entrar a pessoa obviamente, tecnicamente ilegal, mas ainda assim necessário, eu vejo que isto da obrigatoriedade de máscara em três dias, três, quatro dias, passar a ser obrigatória máscara, a minha questão é, eu felizmente, pá, sou um trabalhador basicamente das sete da manhã à meia-noite, se calhar até ponho demasiado foco no trabalho e eu felizmente posso comprar máscaras a 25 e 90, acho que foi eu que comprei 50 máscaras no Pingo 12, a minha questão é uma é, quem não pode, o que é que faz? E esse é que é o grande problema, é, eu posso, eu estou a viver muito bem com a situação e quem não pode? Acho que ninguém se lembra dessas pessoas, em quatro dias obrigar pessoas a comprar máscaras, não aceito, em termos políticos não aceito. Olha, é uma discussão, cada um terá a sua visão sobre o assunto, isto também é uma conversa informal que estamos a partilhar e, portanto, eu defendo sempre a máscara, ponto, independentemente daquilo que for as regras ou as direções, as tomadas de decisão do governo. Acho que isso parte de cada um de nós, assim como parte de cada um de nós, se eu agora for com o meu cão passear na rua, apanhar os objetos do meu cão e não deixar para o amigo que o apanhe. Mas pronto, isso não é o tema da nossa live, eu queria só perceber como é que, em todo ponto de vista também empresarial e de, se já despertou para ir investigar alguma coisa? Sim, sim, eu tenho, aliás, eu sou utilizador de iPhone e eu tenho, já agora, se eu pegar aqui no telefone e fazer uma coisa, já agora, pessoas que têm o meu número não se aproveitem para mandar mensagem neste momento. Neste momento, se eu for às settings, deixa eu ver se isto, se eu for às settings e procurar Covid, na última beta do iPhone, já existe, eu agora tenho aqui outro ecrã, já existe uma opção para as apps se ligarem a esta... este beacon, chamemos-lhe assim. Há dois tipos de apps, pelo que eu, ou nós podemos dividir isto em duas categorias de apps. Há as apps que dizem, e essas não, acho que não vão ter muito sucesso, em que dizem as pessoas voluntariamente registram-se aqui e se tiverem Covid, dizem que têm e se passarem através de GPS por outra pessoa perto, se são avisadas, não parece que essas apps tenham sucesso porque, pá, ninguém vai dizer que tem, mesmo que tenha, é uma questão de, pá, para que é que eu vou dizer? O medo instala-se. E depois há as outras apps, não são bem apps, são APIs, ou APIs em português, em que essas sim podem ter resultado, em que são beacons transmitidos por Bluetooth, em que efetivamente os nossos dados são anonimizáveis, não anonimizados, já lá vamos à pequena diferença, em que efetivamente nós podemos transmitir ou dizer que temos essa doença ou não e sermos avisados se outra pessoa tiver essa doença ou não. Mas os dados aí são anónimos. São anónimos porquê? Porque obviamente a Apple e a Google têm acesso a esta informação, mas as pessoas que se aproveitarem desta API e que efetivamente as usarem, não têm. E essa é a diferença do anonimizados ou anonimizáveis. Os dados não estão anonimizados porque, obviamente, se alguém quiser, a Apple e a Google sabem se nós temos ou não essa doença, mas podem ser anonimizáveis porque ao chegar ao end-product não se sabe quem é quem. E esse segundo tipo de apps, digamos assim, essas eu vejo com bons olhos. Muito bem. Olha, Rui, tendo em conta também o momento que estamos a atravessar, muito se tem falado sobre as aplicações que têm surgido e uma das primeiras aplicações que surgiu que tentava roubar, era uma espécie de scam, não é? Tentava roubar dados aos utilizadores. Como é que tu vejo o ciberbu, não é o cibercrime em Portugal? A tua opinião, antes de partirmos para as perguntas mais concretas da nossa live, como é que tu olhas para o cibercrime, para a cibersegurança e para a lei de proteção de dados em Portugal? Qual é a tua opinião sobre isso? É assim, pegando na primeira parte do cibercrime, já estivemos pior, ok? Já estivemos pior no sentido em que eu percebo que haja lacunas, posso identificar claramente umas, mas posso dizer que de há 5 anos para cá já estivemos pior, tanto na investigação como na conclusão. Agora, há certamente lacunas que não estão ainda tratadas. Posso dar um exemplo, por exemplo, de quando tu investigas, se tu tens um Ministério Público que tem a capacidade de ter especialistas em cibersegurança, mas os juízes não são especialistas em cibersegurança. Assim como tu tens procuradores que investigam e acusam e têm até um gabinete cibercrime da Procuradoria de General da República, quando tu chegas a um julgamento, tu não tens juízes de um Conselho Superior de Administratura com know-how em cibersegurança. Não estão treinados para, não estão, digamos, prontos para. E, portanto, nós temos uma desvantagem. Nós, entre aspas, cidadãos, temos uma desvantagem que é, por um lado, a investigação é muito boa e depois perde-se muita dessa investigação quando se vai a julgamento e as provas são mais ou menos do género. O Ministério Público disse é porque deve ter razão, porque, efetivamente, as pessoas não têm, as pessoas, aliás, os juízes não têm conhecimento de matéria, de facto, e treino nesta cibersegurança. Olha, oi, oi. Eu lembrei-me agora aqui de uma coisa que já foi, de uma reportagem que passou até. Acho que não sei se foi na TVI, se não. Isto é muito frequente. E há N queixas online, que é lojas online, não é? Que vende determinados produtos. Tu, enquanto consumidor, compras o produto, pagas o produto e nunca recebes o produto. Mas já saiu o dinheiro da tua conta. Entretanto, a empresa não responde, não atende chamadas, não tem números de telefones, as moradas são fictícias, eles vão enriquecendo, digamos assim. As pessoas vão ficando revoltadas porque em 15 dias não conseguem, fazem participações, deixam queixas no online, em sites de, tipo, portal da queixa e outros. Depois vão à GNR, outros fazem, outros vão aos bancos pedir para cancelar as transferências ou informar. passado um bocado, eu digo um bocado é um ano, essa empresa realmente fecha e há outra igual, mas com um nome diferente. Não há forma de acabar com isso. Eu vou-te dizer muito concreto. Eu tive um cliente que tinha um esquema destes e eu só me apercebi passado uns tempos. Fazia uma cópia do PC Comprant. Ok? E basta ir ao Trust ou pesquisar um bocadinho e tu vês a quantidade de pessoas, sei lá, que pouparam para comprar aquele da televisão, aquele de auto-doméstico, whatever, ficaram a arder em dinheiro. Como é que isto se pode combater? É assim, em primeiro lugar, eu acho que devem fazer uma compra não com cartão de crédito. Portanto, eu sou apologista de dois métodos. Ou utilizar o PayPal, fundos de PayPal, quando realmente tiverem dinheiro no PayPal, ou utilizar o PayPal com cartão de crédito. Porque há duas coisas. Uma delas é a proteção de compras do PayPal, em que claramente é muito boa e dá muita razão aos utilizadores. Mas vamos imaginar que o site não dá PayPal. O site, a menos que seja um site assim um bocado cheio e dê por bitcoins, certamente dá para usar cartão de crédito. Então, usem um cartão de débito, criando um cartão de crédito MBNet, ou por absurdo, se tiverem daqueles cartões do O, em que dá para crédito e débito ao mesmo tempo, criem um MBNet através do próprio site do banco, ou através da aplicação MBWay, que é um cartão com uma única compra, em que essa compra só dá para fazer uma vez. Porquê? Porque mesmo que esse cartão depois tenha uma validade de um ou dois meses, mesmo que a validade desse cartão expire, ainda se pode ir ao banco tratar das coisas. Agora, há coisas que certamente é perder tempo. Por exemplo, queixa na GNR, perder tempo. Queixa na PSP, perder tempo. Queixa na Justiça, perder tempo. Porquê? Porque se são sites internacionais, claramente não vão apanhar as pessoas. Se as pessoas estiverem metade de servo, ok? Isto é o meu... Mas atenção, muitos deles não são sites internacionais. São sites que estão... São empresas em Portugal, mas que a sede fiscal é noutro país. Certo, mas repara que eu não... Obviamente que nós não podemos parar essas empresas do ponto de vista de marketing. Ou seja, a única coisa que podemos fazer é educar o cidadão, para que se tiver esse problema, saiba reagir da forma mais rápida e menos penosa para ele. Ou seja, a minha ideia é sempre utilizar e abusar do seguro do banco. Porque há pessoas que não sabem, mas o vosso cartão debit credit, agora falo para as pessoas que nos estão a ver, tem efetivamente seguros bancários associados. Seguros em que fazem proteção de compras, proteção de fraude. E isto se não receberam o produto, se a empresa não existe. Aliás, se a empresa fechou-se, se o produto não vem, nem sequer tem tracking de nada. Então, isso é fraude. Agora, eu tenho uma experiência recente, não muito boa, mas podia ser pior. Não sei se queres contar, porque se eu contar, eu vou inevitavelmente dizer o nome do banco. Rui, isto é uma... As conversas que eu tenho aqui com quem convida é sem filtros, ok? Sem filtros, ok. Então, o meu banco é o Milena BCP. Eu fiz uma compra de uma mochila, aquela anti-taft bag, que é uma que não tem feitos por fora. E, obviamente, que fiz não no site original, porque pensei, pá, vamos comprar um bocadinho mais barato, ver se isto é bom. Em termos de design, obviamente que em termos de construção não vai durar muito tempo. E depois, deixa-me encomendar a original. Este foi o momento de pensar. A primeira não veio, obviamente. Depois, mandei vir para o Aliexpress e veio tranquilo. Mas eu fui a um site onde não veio. O que aconteceu? Eu fui ao meu banco e preenchi um documento para ativar o seguro. O problema é que, e eu estive a ler, tem o meu trabalho de ler as regras do banco. Aliás, as regras do cartão e as regras do seguro. Não há um prazo para eles darem resposta ao senhor Sopas ao meu problema. Portanto, eu andei ali três meses em contato com o companheiro. A desgastar-te, não é? Exatamente, a desgastar-te. Mas, eu depois fiz uma coisa que... Costumo-te dizer que o objetivo destas pessoas, de quem faz este tipo de esquemas, é cansar-te pelo... Tu morres pelo cansaço e depois dizes, é pá, pronto, que se lia. Sim, mas é assim, também há dicas para isso, é assim, ponham a remanda no calendário, um sábado à noite ou assim, vocês recebem, ui, então tem que insistir, então insistam. Aquilo que realmente depois aconteceu, e já foi pré-Covid isto, eu apanhei o... Portanto, liguei para a linha do meu banco, pedi o e-mail do gestor do meu balcão e mandei o e-mail para o gestor do meu balcão a dizer, contatei no dia tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal. Não me responderam. Gostaria de saber objetivamente o que é que vai acontecer, porque já passaram três meses. É pá, passou mais duas ou três semanas, mas neste caso é uma gestora. A gestora tratou da situação diretamente com o departamento e eu recebi o valor. Nós estamos a falar de... Não foi pelo dinheiro, nós estamos a falar de 14 euros, se morrer não me falha. Mas eu me tive um remanda e fui insistindo, ou todo se calhar passei para aí três horas... Não, não dou três não, duas horas ao telefone em cinco ou seis assinativas. É pá, desgastou. Mas eu ponho o telefone em alta voz e vou fazer outras coisas. Não é tão desgastante se nós estivermos motivados, porque é assim, eu falo por mim que eu gosto, aliás, do Murtinho, para que o McDonald's abra. 14 euros dá para ir duas vezes ao McDonald's, quase. Portanto, dá ainda para insistir. É verdade, é verdade. Mas isto, respondendo aqui ao Tiago, sim, era uma cópia do L-Complence, basicamente. As cores eram parecidas, o nome era muito parecido e o esquema era idêntico. A empresa era em Portugal, mas a parte fiscal, o call center, isso tudo era em Espanha. Não quero tocar muito no assunto, porque não é o tema da nossa live, pode ser um tema que é, pode ser um bom tema, ó Rui. Casos, fake, fake, fake lojas burlas no online. Pá, burlas no online, temos a célebre burlas do OLX, em que as pessoas ligam. Então, esta é uma daquilo que falei. O Tiago está a dizer, o Tiago Santos está a dizer que foi cliente dele. Pronto, fui eu na altura da minha agência que desenvolveu a loja de L-Complence. Pronto, isto é coincidência, o mundo é pequenino. Sim, mas o mundo é demasiado pequeno. O António está a dizer que se 14 vezes esperamos 3 meses, imagina 1000 euros. Não, 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 esperavas o mesmo tempo, porque o problema é que o banco estava à espera, e eu depois confirmei isso com uma conversa por telefone com a gerente, o banco não agiu porque estava à espera de resposta da outra entidade. E quando realmente o banco não teve essa resposta e percebeu, epá, nós estamos há dois meses e tal à espera, eles assumiram o dano, e depois obviamente vão se entender como as curadoras quaisquer nem querem saber, mas assumiram o dano e devolveram o dinheiro. O valor aqui não interessa, o que interessa é o método de fazer a queixa. Porque assim, se vocês forem fazer uma queixa à GNR, por lei, existe um prazo máximo, que é teórico e não prático, de 8 meses para a queixa estar concluída. Eu não envolvi a justiça em nada aqui, e eu recebi o meu dinheiro ao fim de 3 meses. O valor não interessa, o que interessa é a forma de atuar, a forma de se fazermos queixa. Portanto, na minha opinião, ir a um órgão de polícia criminal fazer queixa é uma perda de tempo. Muito bem, Rui, primeira pergunta. Privacidade versus segurança. Grandes diferenças que estamos a viver no momento atual, e também o futuro, quais são as grandes mudanças dentro da área da privacidade e dentro da área da segurança? É assim, mudanças, nós podemos estar a... Para já, deixa-me definir aquilo que eu acho, privacidade versus segurança. A segurança é quase como um estado de espírito. Ou seja, eu posso me sentir seguro, eu posso achar que estou seguro. A privacidade é o que valida a segurança que nós temos, ou que deixamos de ter, neste caso. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, quando falamos em segurança, podemos falar de segurança da informação, por exemplo. Mas a segurança da informação só se consegue com a privacidade dos dados. Portanto, eu digo que a segurança é uma espécie de estado de espírito, e depois nós vamos, digamos, pôr a mão na massa, e aquilo que realmente interessa não é bem a segurança, mas é de tal forma como é feita a segurança, ou seja, como é que é ajustada ou não comprometida a nossa privacidade. Em termos gerais, como disse, pegando no exemplo da ciberacalunidade há pouco, estamos muito melhor, mas não estamos a fazer nem o mínimo possível. Há pessoas a terem, agora, já agora pessoal, que está na live, se eu disser o modo desoperante da vossa password, aproveitem esta live, ou podem estar a ouvir, ouçam um bocadinho e vão ao site trocar de password. Há pessoas que têm data de nascimento da filha ou do filho como password. Há pessoas que têm o nome do cão. Há pessoas que têm 1900 e qualquer coisa que é data de nascimento da pessoa. Essas passwords, há pessoas que têm password do Benfica. Benfica, pronto, é só Benfica. Oh, meu Deus. Eu lembro-me de um ataque que foi para aí há 3 anos, 3, 4 anos, foi um site de adultos que agora não me lembro, não foi o adulto de FriendFinder, foi outro site, o Ashley Madison, acho que foi esse, Ashley Madison, onde eu fiz um, a base de dados estava disponível na neta, eu fiz um filtro por e-mails que acabaram com o IPT, por exemplo, o IOL.pt, que agora já não existe, o SAP.pt, etc, etc, e pá, o top das passwords era tão estúpido, havia Benfica, havia Sporting 1906, havia pá, tudo e mais alguma coisa que tu possas ver, que é estúpido só. É pá, usem programas, e isto é o básico dos básicos para segurança, usem programas como, por exemplo, LastPass, vocês só precisam decorar uma password e gravam as passwords todas para os vossos sites, é de Borla, não. Se quiserem a versão premium, é pá, a versão premium existe, mas a versão básica é de Borla, o que é que vocês querem mais? Decoram uma password, têm 100 passwords num sistema. Isto é o mínimo dos mínimos, e o sete pessoas não o fazem. LastPass, fica aqui a dica. Rui, aqui uma questão da segurança, estamos a entrar muito cada vez mais na transformação digital, ou seja, temos que pensar que nós estamos a viver um consumo extremo de internet, dos dados, da informação, do big data, distinguir o que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é verdadeiro, o que é falso. Às vezes já há coisas muito perigosas, que mesmo nós que estamos no digital, vivemos com o digital todos os dias, que temos de estar muito bem atentos. Ou seja, entre aqui a segurança, nós estarmos, por exemplo, agora em teletrabalho, em casa, qual é o risco, neste momento, que se corre? Porque estamos fora de uma infraestrutura, que, por exemplo, numa empresa, se calhar não estávamos muito mais bem protegidos, tínhamos antivírus, tínhamos firewalls, tínhamos camadas de segurança a proteger entradas externas. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim, o teletrabalho veio, se calhar, tirar o stress às pessoas. Porquê? Porque, obviamente, e isto foi medido por um funcionário das finanças. Tive que ligar para as finanças semana passada e perguntei-lhe, estava-me silencioso, eu perguntei-lhe, por acaso não está em teletrabalho, não está? Ah, por acaso estou, não sei quem, não sei o que. E tivemos aí, enquanto ele procurava a informação, tivemos a falar dos outros mesmos. E uma coisa que ele me disse foi, é pá, teletrabalho com filhos não dá, mas isto tira muito stress, porque ter muitas vozes, não sei quem, um ambiente call center, digamos assim, call center estadual por trás, era muito chato para ele, para aquela opção específica. Portanto, tira muito stress e eu próprio sei que tira o stress de estarmos fisicamente num sítio. Nem que seja só pelo facto do comunismo. E isso é uma coisa boa. Agora, coisas más, é se, por exemplo, a empresa disponibilizar um computador portátil, que era o computador que estava já na empresa, mas se disponibilizarem o computador para ir para a casa da pessoa, estão um bocado mais protegidos, porque assumimos que a empresa tem antivírus, que a empresa tem, nem que seja o Windows que eu falo ao Windows, que é o mais básico que existe, mas ao menos é alguma coisa. Windows Defender, não é? Não me subi. Windows Defender? É pá, entre o Windows Defender e nada, ponha outra coisa. Pronto, ponha, está bem respondido assim? É pá, existem antivírus gratuitos, por exemplo, o AVG, o Avast, porque é que é onde usar uma coisa que vem com o Windows que não é lá muito boa, ok? É boa, agora a sério, mais vale o Bitdefender do que nada, mas se está a distância de um download, uma única coisa, que é de borla, e que protege mais, porque é que as pessoas não fazem? Agora, obviamente que para acederem a infraestruturas, e fora as grandes empresas, eu vejo muito poucas empresas, que seja do meu conhecimento, usarem, por exemplo, VPNs. Há empresas que acedem a estruturas dentro da empresa, aliás, estruturas internas da empresa, fora da empresa, sem utilizar uma VPN, sem configurar uma VPN. É claro que a VPN custa dinheiro, mas se calhar custa menos dinheiro do que verem os falsos dados roubados um dia, porque não tem autorização para tal. Digo eu, não é? Olha, tu que recordas-te assim algum, agora assim recente, um ataque forte, aliás, eu partilhei até, que a EDP, Casa da Altice, o Olhanense, ou foi o Olhanense, ou foi o site do Portimonense, o Clube de Futebol, uma série de sites foram atacados, durante, até o Ministério da Saúde, durante este tempo do Covid-19. Depende do ataque que estamos a falar, se nós estamos a falar dos ataques de uma alegada team, que andava aí, que era a Cyber Team, não sei se disso estás a falar. Não, estou a dizer que durante este Covid-19 houve vários ataques a várias organizações. Sim, sim. Agora não. E existiram ataques sofisticados e ataques não sofisticados, ou seja, deixa-me dar-te um exemplo. Se nós formos neste momento ao Google, procurar uma coisa que se chama SQL Map, S-K-L-M-A-P, ok? Metemos no Google, fazemos o download e escutamos aquilo, aquilo procura falhas em sites. É tão simples quanto isto. Mas isto não quer dizer que eu esteja, antes pelo contrário, a incentivar as pessoas a fazerem esse download. O que estou precisamente a dizer é a facilidade que o motor de busca mais popular do mundo permite que aquele site esteja indexado. Isto porquê? Porque essa ferramenta que pode ser destrutiva, pode ser também instrutiva. Essa ferramenta pode servir para os administradores do sistema testarem os sites, para fazer auditorias internas. Portanto, é uma ferramenta boa ou má, depende da utilização que lhe queiram dar. Agora, se existem sites, nomeadamente sites governamentais, que nós sabemos, e por muito pesamos por isso, que a infraestrutura governamental está má. Eu não digo que está podre, porque há alguns bons exemplos, mas está má globalmente. Tem algumas boas sensões, mas está má globalmente. E se esses sites são atacados por uma ferramenta tão básica como o SQL Map, a pergunta que faço é não estamos nós como cidadãos a pagar primeiro para proteger quando não está protegido e depois a corrigir quando já devia estar protegido? Agora, falando em... Isto é em relação ao Estado. Agora, falando em entidades públicas, o ataque à EDP, daquilo que eu sei e daquilo que passou nas notícias, foi um ataque sofisticado. Não foi um DDoS, não foi um SQL Map, foi um ataque sofisticado. Obviamente, não sei os contórios disso, mas a sofisticação está pelo facto deles só darem por isso quando realmente as pessoas queriam que eles dessem por isso, pelo que sejam as notícias. Pelo que o meu input neste caso é que mesmo o ataque à EDP, que obviamente é uma empresa grande a nível nacional, não afetou as infraestruturas de eletricidade e não afetou a faturação do cliente. Isto porque, certamente, presumo eu, especulo eu, esses sistemas estão melhor protegidos do que outra coisa qualquer que eles tenham tirado. Portanto, se existe uma empresa é proteger bem e tem fundos para isso, nós que temos, aparentemente, os fundos e os mundos do Estado, porque somos nós que pagamos como contribuintes, porque é que eles não protegem nem sequer metade do que a EDP fez? Muito bem. É aqui uma uma luta um bocado difícil de se travar para perceber. Vivemos uma era, Rui, eu tinha que fazer esta pergunta, obviamente, não é? já sabes qual é a pergunta que eu vou fazer, começa pelo teu nome, vivemos numa era em que está muita gente expectante para ver o que é que o Rui Cunha vai fazer. O Rui Cunha, olha, ainda bem, o que é que o Rui Cunha vai fazer? Não sei. O que é o Rui Cunha? O Rui, como é que ele se chama? O Rui? O Rui Pinto. O Rui Pinto, é que eu até troco os nomes. é assim, eu pensei que tu ias perguntar o que é que o Rui Cunha vai fazer. Se tu disseste Rui Cunha, ah, o Rui Cunha está-se bem, o Rui Cunha. O Rui Cunha vai fazer, não sei, vamos descobrir, mas procurar o Rui Cunha no Facebook. Aliás, eu posso dizer que foi uma publicação que eu fiz e perguntei o ponto de vista no LinkedIn e foi um dos posts que eu tive mais interação. Eu nunca pensei que um tema ligado a uma área que muita gente não domina ou domina ou pronto, mas está muita gente curiosa para saber o que é que aí vem. Aliás, deixa-me só fazer aqui uma parte. Eu desafio todas as pessoas da live a irem procurar o primeiro Rui Cunha no Facebook a encontrar e tumba, peçam com um amigo. Não, estou a brincar, não façam isso. O Rui Pinto é assim, eu tenho dois tipos de inputs em relação a ele. O primeiro é que efetivamente eu já vi ao longo dos processos que enquanto jornalista eu consulto em tribunal o Ministério Público quer dizer mundos e fundos e depois vais a julgamento e não provas nada ou não provas quase nada. Portanto, até prova em contrário o Rui Pinto está inocente de tudo e mesmo que esteja culpado há aqui um dilema que tem sido o dilema Rui Pinto mas anteriormente tem sido o dilema Eduardo Senhora e antes desse tem sido o dilema de Jornalhães Santos. Ou seja, até que ponto é que podemos quebrar os sistemas para nesses sistemas encontrar alguma coisa que possa afetar outro tipo de sistemas ou outras pessoas ou a integridade legal da nossa democracia ou da democracia de privados ou de empresas. É uma linha muito terno e eu não tenho uma boa resposta mas eu deixo sempre esta consideração que é aquilo que o Rui Pinto fez até agora e posso dizer que já tirou se bem que agora não interessa porque estamos no tempo do Covid mas já tirou uma equipa acho que foi da primeira divisão ou de um prémio qualquer de Liga dos Campeões já tirou uma equipa de um campeonato esportivo ou de uma fase esportiva por se confirmar que haviam subornos ok? Para isso se confirmar ele poderá alegadamente ter feito um crime agora a questão é pegando o peso e a medida qual é que é a parte do resultado? Rui mas aquilo que eu te queria perguntar é tu enquanto jornalista enquanto investigador enquanto dá bala chamamos-lhe obcecado para a procura da verdade e da investigação e que tu também já te sentiste injustiçado se calhar em algumas notícias ou em algumas áreas como é que tu olhas para isto que se está a passar em Portugal? Isto na questão da privacidade do o que é que é verdade até onde é que podemos ir para descobrir a verdade? A verdade é o que muitas vezes nos deixam ter porque nem sempre conseguimos a verdade toda eu posso dar-te um exemplo muito prático existe e isto é uma verdade que até tem a ver com documentos de saúde com pedidos de informação do Foro Democrático deixa-me dar-te um exemplo muito prático existe uma comissão que funciona ao pé do Parlamento que é a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos todo o cidadão qualquer cidadão pode pedir por exemplo à tua Câmara Municipal tu podes pedir um documento de quanto é que eles gastaram no Natal por exemplo para dar prendas aos funcionários e tu podes pedir esse documento a quantidade de queixas que eles recebem por incumprimento é tanta que nós vemos que mesmo tirando agora a parte do hacking e do ativismo nós vemos que até um pedido de documentos eles não cumprem portanto um único pedido para entregar a porcaria de um papel ou enviar por e-mail eles não cumprem portanto aqui a questão é se nós temos esta complexidade e se nós temos uma comissão que delibra mensalmente a dizer isto está mal isto está mal cumpram cumpram como é que nós agora vamos olhar para um hacker e dizemos não tu fizeste mal eu não posso dizer que ele fez mal ou fez bem aquilo que posso dizer é que assim como o Rui Pinto fez o Eduardo Sondon fez o Julen Açãs fez fizeram mudanças na sociedade e essas mudanças na sociedade só a história vai dizer se são boas ou são más mas Rui tu concordas que o Covid vai mudar ou vai mudar ou vai transformar um bocadinho a vida de muitas pessoas e da nossa sociedade acreditas que há um antes Rui Pinho e há um pós Rui Pinho depois disto do país ligado à área da segurança dos dados e do que é que é verdade vamos ir aqui para tocar que nós descobrimos que aquela pessoa que ganhou X campeonatos sobernou X pessoas como é que nós vamos acreditar daqui para a frente em determinado esporte ou determinada modalidade é assim eu pessoalmente eu tenho uma opinião muito própria eu como já não gosto de futebol eu quero lá saber se ele tem ou sobernado ou não mas sim mas tu percebeste tu percebeste eu percebi é a questão da confiança é a questão da confiança sim a confiança nas instituições parte por uma por uma transparência ou seja eu não vejo o futebol que move milhões eu não vejo o futebol como algo transparente e não vejo porque a única coisa que que se diz é a pessoa X foi comprada por não sei quantos e vai para o clube tal mas se nós formos ou se o estado for digamos não é comprar que eu queria dizer era se for recrutar um funcionário público nós temos acesso ao quer dizer se cá não temos acesso ao contrato em si mas temos acesso ao que é que a pessoa é para onde é que a pessoa vai credenciais que ela tem licenciatura etc e tudo isso é mais transparente do que simplesmente um número de uma contratação um número de milhões de milhares de uma contratação eu não vejo futebol como como algo transparente mas o efeito de Rui Pinto é muito simples no caso falando agora em concreto eu vi pessoas que nunca falaram sobre privacidade segurança corrupção a tomarem partida a falarem sobre isso e se está a mexer também com elas porque é assim isto não as pessoas estão a fazer a reação aquilo pelo que eu luto é a ação eu luto contra entre aspas eu luto para profissionais e pequenas e médias empresas se protegerem aliás eu fiz um artigo em 2017 ou 2018 em como o Benfica com simples medidas de proteção isto obviamente se for verdade não sei se é verdade mas tudo indica que sim mas só só quando houver julgamento fim do é que se pode confirmar se realmente o Benfica teve os servidores atacados ou um comprador pessoal de alguém atacado por via de seja lá o que for e roubaram e-mails tudo isso era evitável por exemplo encriptando o disco onde estão os e-mails encriptando o disco onde está o acesso a cada e-mail bloquear o acesso aos e-mails por VPN mas só estas três protegiam se calhar tudo o que aconteceu agora porque é que o Benfica que tem certamente milhares e milhões de euros que eu não tenho não o fez eu não sei mas certamente as pequenas e médias empresas devem saber porque é assim o Benfica pegando mais uma vez um exemplo do Benfica o Benfica foi afetado mas continua aí nos campeonatos como se nada fosse porque obviamente a vida continua e a vida de um clube de futebol como o Benfica continua a pergunta é se for ali o Zé da Esquina que tem uma empresa e que se ficar dois meses ou três sem faturar ou se perder a base de dados de clientes perde o negócio esse não continua o campeonato esse lixa-se à grande portanto se calhar deve investir antes em vez de reagir depois muito bem Rui estamos em termos de Covid e o medo e a tecnologia andam de mãos dadas as pessoas estão com medo as pessoas utilizam a tecnologia mas também têm receios qual é aqui os grandes conselhos que tu podes dar para as pessoas se tentar combater esse medo e esses receios porque já chega o momento do vírus o próprio vírus já é uma doença e acho que há muito medo à volta do vírus e o vírus tem um bocadinho também a ver com a questão da segurança que cada um tem sobre navegar na internet sobre aquilo que é falso sobre aquilo que é verdadeiro sobre o que é uma fake news ou não sobre as ofensas ou a ainda agora estava a ler que a CNPD pode multar as câmaras ou as juntas por divulgarem dados dos infectados ou as moradas dos infectados portanto o que é que o recomendavas aqui para as pessoas tentarem ultrapassar este medo e utilizarem sim a tecnologia de forma correta olha a CNPD tem uma mão cheia e acho que não será não vá duas mãos cheias de funcionários que são muito poucos para aquilo que eles precisam de fazer portanto e atenção só para deixar aqui claro eu sou afiliado num partido político sou do PAN obviamente o PAN não tem representação suficiente para mas há um poder político ou os poderes políticos que andaram aqui anos e anos e anos que não dão por algum motivo seja ele qual for não é? a gente depois descobre mais funcionários da CNPD a CNPD é uma instituição que podia fazer muito mais e que está a fazer muito com pouco que tem portanto se eu tiver que dizer alguma coisa da CNPD é aplaudir porque essas pessoas estão a fazer muito com aquilo pouco que têm e sinceramente até me admira fazerem o que fazem por exemplo eles passaram multas a um hospital recentemente bem há um ano por não cumprirem regras básicas de confidencialidade e espero que sinceramente se as câmaras municipais divulgarem os nomes aliás como aparentemente foi tiverem divulgado nomes e moradas das pessoas que têm essa doença eu espero que a CNPD haja forte e que o cidadão o cidadão tem 3 anos para isso que o cidadão mova um processo civil a essa entidade a essas entidades às câmaras porque efetivamente estão em violação grosseira da sua intimidade da sua privacidade que não só é constitucional mas garantida por exemplo na Carta Europeia dos Direitos do Homem e portanto devem se realmente confirmarem que o nome da preferida pessoa estava lá devem não só lutar em como aquela a câmara deve ser punida mas também colocar um processo acessível obviamente aconselhados primeiro com o advogado e pedir a humanização pela defraudação completa e inexcusável da sua vida privada isso é inadmissível olha tu tens ouve recentemente uma das organizações que eu me recordo que as pessoas já se queixavam que já tinham algum medo de que é que os seus dados andavam a ser partilhados ou como é que andavam a ser usados foi o caso da Ecoprotesto e que foi a Ecoprotesto levou por tabela a Ecoprotesto levou uma multa gigante por causa das newsletters e eu lembro-me havia um agora vamos passar um bocadinho mais para o marketing havia uma campanha aliás várias campanhas por exemplo na Net Affiliation onde se podia enviar e-mails isto era há 5 anos 5, 7 anos onde se podia enviar e-mails pela Ecoprotesto para oferecer um telemóvel basicamente que muitas pessoas diziam que não chegava mas isso é outros 500 em que basicamente alguém tinha uma base de dados e despedava para lá os mails e quem se registasse o afiliado recebia um X obviamente que isso hoje por causa do RGPD já não é possível mas enquanto a linha a linha não enquanto o crédito desses afiliares continuou a pingar registro após registro as pessoas mandavam e portanto deixa-me dizer-te que a Ecoprotesto é responsável por permitir isto mas mais responsável ainda é é barração os utilizadores que imundavam as pessoas semana a semana a semana com essas bocarias da Ecoprotesto e que tinham realmente uma base de dados e que o fizeram portanto os gestores dos sites que o fizeram epá também deviam levar alguma coisa por tabela mas pronto não se chegou a tanto agora a Ecoprotesto não devia de sequer ter permitido isso como é que defendem o consumidor e ao mesmo tempo spamam o consumidor é quase basicamente é uma coisa que dizer epá não uses plástico e depois vais meter plástico e depois vais usar o plástico e meter plástico no chão não é? sim tipo não uses plástico é um cartaz feito em plástico quer dizer não uses plástico mais ou menos isso exatamente exatamente vamos lá lembrar de um ditado que é não faças o que eu digo não faças é isso faz o que eu digo não faças o que eu faço acho que é assim é exatamente olha a próxima pergunta tem a ver com de que forma é que existe acres e esta esta é uma área que ajuda muitas organizações a melhorarem infraestruturas e seguranças de grandes organizações mundiais que estão a aproveitar deste momento de Covid-19 uma vez que está muitas pessoas ligadas com uma conexão à internet e que o mundo parou basicamente mas eles estiveram sempre conectados e cada vez existem mais ataques de que forma é que os hackers podem realmente ou seja o no maker pode será que pode ser visto como mudar aqui o paradigma de ser um papel importante na forma como nós hoje nos ligamos ao digital depende do hacker que for porque é assim tu tens hackers que fazem porto-de-porto sim ainda agora foi um colocado em tribunal porque na altura não tinha era menor de idade e foi reportagem que passou na CMTB penso eu sobre um hacker que atacou penso eu que foi o BES ou o BES ou o Millennium não foi? sim eu conheço o caso que falas que é do Zambres e da Ciberteam eu por cortesia vá não vou dizer comentários específicos sobre esse caso aliás sobre esse caso aliás sobre essa pessoa mas vou dizer uma coisa que é o seguinte a maioria dos ataques informáticos são feitos por jovens ok? e esses jovens mas qual é o motivo desses jovens? qual é a força deles? pode haver várias forças como por exemplo serem reconhecidos ou aparecerem nas notícias e uma delas e eu queria abordar essa aqui em promenor é querer fazer parte de algo e os anónimos devido à sua anonimidade pode-se fazer parte de algo sem se demonstrar que que efetivamente estamos a fazer algo com o nosso nome e eu queria alertar as pessoas principalmente os jovens que podem estar a ver esta live ou até os pais que estejam a ver esta live de que jovens pai dos 15 aos 20 e poucos anos por vezes é normal andarem perdidos na vida é normal é pá porque isto não é como antigamente no meu tempo em que eu saía à rua e ia jogar à bola na minha rua porque não passava nenhum carro e não passava por cima portanto eram outros tempos claramente eram outros tempos agora nós temos a internet e nós temos pessoas pessoas peço desculpa semi-bebés vá com 5, 6 anos ou pequenos pequenos jovens vá a ver youtube 2 ou 3 horas por dia seguidas e antigamente quando eu tenho 32 anos quando eu cresci era completamente diferente e o facto de os pais não estarem tão presentes eu não estou a dizer que é culpa dos pais mas é um facto podem não estar tão presentes porque a vida também tem outro estresse e outro ritmo há jovens dos 15 aos 20 e poucos anos andam perdidos na vida e basta alguém pegar nesses jovens e dar-lhes um empurrão ou acima de tudo dar-lhes um propósito para eles saírem dos maus caminhos e não acreditas que há muitos jovens que são aliciados financeiramente para se desviarem do seu propósito de vida? é bem o que é que alguém isso depende da educação que os pais dão porque é assim um jovem eu acho que não tem aí posso recordar porque já vi pessoas que conhecem algumas pessoas amigas que já estiveram na droga que já pronto que já cometeram crimes e fora pá às vezes são são atos irrefletidos são momentos de isolamento ou de de má fase da vida e não tiveram a melhor sustentabilidade familiar ou pronto ou estavam perdidos na vida eu acho que isso não tem muito a ver com a educação tem a ver com também com com a história de vida que cada um tem e que todos temos eu costumo dizer nós nunca devemos apontar uma arma a alguém porque se calhar muitas vezes podemos cometer algum erro também que seja grave mas claro que a parte familiar conta muito nesse papel sim é assim eu concordo em parte com o que estás a dizer mas há uma uma coisa se calhar fundamental desse teu raciocínio e do meu em que nós vamos diferir ainda bem porque estamos numa democracia e cada um pode pensar livremente que é o seguinte quando tu estás a olhar para um jovem que comete este tipo de crimes ok pegando agora no caso em que falas da cibertyma e dos âmbrios pegando no jovem que fez o que fez com 16 anos foi para um sítio qualquer e saiu aos 18 e continua a fazer isto eu pergunto se alguém na área da web na área de segurança não digo da segurança porque os ataques de acordo com o que foi divulgado os ataques não eram propriamente sofisticados mas se alguém pegar nesta pessoa e disser tiver uma conversa com ela e disser eu não digo que vai resultar com este porque este está em prisão preventiva mas com outros e disser tu estás aí pelo mau caminho e tu és uma pessoa que percebes estas coisas da net vem prender um bocado connosco e daqui a 5 ou 10 anos tu és o braço direito da minha empresa que está a crescer eu sei que isto é muito difícil de conceptualizar mas nem sempre as empresas têm que contratar bons profissionais as empresas têm que contratar se calhar os profissionais razoáveis porque se contratarem um profissional razoável ou até menos bom digamos assim e que efetivamente se veja agradecido pela oportunidade que mais ninguém deu e aquela empresa deu e eu já vi exemplos distos essas empresas vão ficar com uma garantidão eterna para com esse funcionário que se vai esforçar o dobro ou o triplo do que um funcionário que acha que é o super sum e vai para lá e temos ação garantida e é aí onde nós se calhar discordamos eu acho diz-me só uma coisa precisam do empurrãozinho para o sítio certo eu tenho notado que existe uma grande força da parte do Facebook do Youtube e de outras plataformas em criar lá está o Youtube Kids vai ser lançado o Messenger Kids precisamente para que os pais tenham a sensibilidade que existe um espaço de segurança com determinadas regras determinadas normas determinados conteúdos que são só para crianças certo aquilo que eu pergunto é o seguinte não concordo eu sei que há já um programa nas escolas acho que até o Tito Moraes que é uma pessoa que está muito ligada à segurança e à cibersegurança das crianças faz falta um bocado de literacia digital e de segurança a começar nas escolas porquê? porque eu acho que ainda há bocado falaste a password que é uma coisa básica mas outra coisa que nós temos cada vez mais é a autentificação de dois fatores que muita gente não tem ativado pois e portanto não achas que devia haver aqui por exemplo eu sei que o Facebook tem várias guidelines e vários pedidos de ajuda mas se eu perguntar aqui aos 54 pessoas que estão aqui online quantas pessoas é que foram ou ajuda à parte da segurança e leram aquilo de alta a baixo aliás até te faço a pergunta de maneira diferente ao Rui que tem a ver com segurança e privacidade quantos é que criaram uma conta no TikTok Instagram LinkedIn Facebook que leram o documento sobre o que é que os nossos dados iam ser feitos e que correram aquilo fizeram um scroll down e clicaram no aceitar aceito os direitos todos e está feito assim como acontece no Gmail acho que toda a gente se lembra o que é que aconteceu com o Cambridge Analytica é tudo muito recente a quem não viu eu recomendo que perca algumas horas a ver no Netflix para perceber onde é que andam os nossos dados o que é que andam a ser feitos com eles pensem numa coisa o novo petróleo são os dados os dados valem muito bem concordo contigo e depois de verem aquilo do Netflix vão procurar as perguntas que foram feitas ao Zuckerberg no Congresso Norte-Americano porque é o é a estreja no topo do bolo porque embora possa tudo isso acontecer o problema é que os políticos não percebem nada destas coisas quando estão a legislar e isso ainda é mais grave as perguntas que foram feitas ao Zuckerberg por exemplo então o Facebook é grátis como é que você ganha dinheiro epá mostra o claro desconhecimento de como é que um marketing digital ou como é que um simples site tem a revenue um conhecimento básico que as pessoas não têm agora essas pessoas são de uma geração à frente de mim à frente de ti são pessoas de 40 e tal 50 anos que obviamente não têm que se cá perceber tanto dessas coisas como nós eu sou muito sincero todas as pessoas em todos os sítios o máximo possível deviam ativar o segundo fator de autenticação nem que seja por SMS já nem estou a dizer instalar o Authenticator epá nem que seja por SMS atenção que as SMS são guardadas ou podem ser guardadas no nosso ISP durante um ano de acordo com a lei mas epá pelo menos SMS pelo menos não é? sim pelo menos olha o António José Araújo que está aqui está aqui a dizer que nem nas escolas faz parte da telescola as aulas de TIC e cibersegurança isso já diz muita coisa como é que nós queremos ter alunos a usar o digital se não se não lhes explicamos boas práticas vai ser os pais o pai se calhar por exemplo nem sequer por exemplo é a primeira vez que está mexendo um computador com tantas com tantas horas já à frente do computador só utilizava do ponto de vista da ótica do utilizador eu acho que isto foi uma eu acho que isto foi um sprint que os pais e que os professores tiveram que ter na utilização ou seja eu quase que aposto Rui não sei fala um bocadinho mas eu acho que deve ter havido muita gente a meter os dados no Google dos filhos e por aí fora sem perceber onde é que se estava a meter não estou a dizer que não tenha sido não estou em segurança etc mas já há muita gente se calhar meteu a password 1, 2, 3, 4, 5 não é? Pois pois é assim os sites também têm uma importante consideração nisto porque os sites não devem permitir utilizar esse tipo de passwords não devem a forma mais segura a ser de usar uma password e de manter uma password segura é usando três dicas básicas três aqui a primeira é manter um número de caracteres e a complexidade de caracteres alta ou seja pelo menos oito pelo menos um ou dois números pelo menos um caracter especial pode ser um ponto final no fim basta um ponto final no fim se tiver um ponto final no fim já não aparece uma word list a segunda é não ter passwords iguais ao username porque obviamente se for um sei lá um queijodaserra arroba gameiro.com e a password for queijodaserra 1955 foi por acaso quando os queijodaserra em 1955 começaram a ser criados se calhar não é uma boa password digo eu porque aí entra a engenharia social mas já é outra conversa e a terceira é bater a password contra wordlist o que é que são wordlist são palavras em inglês e em português existem essas listas espalhadas na net de palavras comuns palavras comuns que podem ser utilizadas em passwords e basicamente bater a wordlist e dizer esta password não pode ser usada porque é uma palavra demasiado comum porque é uma palavra utilizada numa wordlist porque deem a justificação que quiserem mas com estes três passos conseguem claramente ter um site forte com passwords fortes o titónio o Ricardo está a dizer que o RGPD fala-se algo erro em 13 caracteres no mínimo regra geral eu acho que tem 8 a maior parte dos sites online tem adaptado 8 caracteres mínimo tenho apanhado muitos com 8 caracteres e muitos deles agora já começam não tem obrigatório uma letra em parquês sim deixa-me só ver aqui uma coisa no meu e há portanto a minha password que eu gero automaticamente através de programas como como o lastpass o form como é que chama aquilo pronto neste caso eu uso lastpass mas estou usando atacar porque o meu e-mail é muito difícil de descobrir adiante o mínimo de passwords que eu estou a usar são 24 caracteres com números letras minúsculas letras minúsculas e especiais 24 obviamente eu não vou decorar isto tudo eu decoro uma password para depois aceder às outras todas e estou a falar de 24 há sites onde eles me dizem que o máximo de passwords é inferior aliás o máximo de caracteres é inferior aos caracteres que eu estou a usar então tenho que lá ir tirar aquilo um bocadinho que é para a sorte ser utilizável naquele site esse site eu não vou comprar nada nesse site por exemplo mas atenção existe site que só limita-te até a 13 caracteres não podes meter mais caracteres certo mas é estúpido só não há outra palavra é estúpido só sabes o que eu costumo dizer depende de quem fez a plataforma ou quem construiu a plataforma não é? sim sim isso também é certo agora mais vale dizer eu limite até a 13 mas tens de pôr no mínimo 8 do que deixar pôr de 4 também é assim já que está a limitar ao menos limite de uma coisa como deve ser obviamente não deve limitar o máximo deixa-me tocar aqui só para terminar este segundo tópico que é a questão do medo eu pá já também já vivi com o digital já há muitos anos e sempre defendi e sempre disse porque as pessoas ah e tal os meus dados e tal a privacidade e coisa e eu disse sou daquelas pessoas que diz quanto mais querem esconder mais as pessoas querem tentar saber o que é que tu escondes e eu lembro-me de uma conferência que eu estava em Aveiro e que já não sei quem é que estava a falar e termina a conferência né e salta uma rapariga mete a mão no ar e diz assim olha então e a nossa privacidade e ele muito calmamente oh menina você tem um computador ou tem um desktop tenho um computador um computador em casa e você está ligado à internet com o que? com o modem com com é RGIs ainda era daquela internet modem você está ligado à internet não está? estou então esqueço a privacidade é assim eu percebo o que essa pessoa quis dizer essa pessoa quis apelar a um extremismo entre aspas que não deixa de ser verdade porque nós usamos o Facebook nós usamos o LinkedIn usamos o Instagram usamos o Twitter etc e a partir do momento em que nós somos apresenteados com alguma coisa grátis automaticamente passamos a ser o produto não interessa se é um produto direto ou indireto mas alguém vai negociar a nossa gratuitidade numa plataforma é sempre é sempre este coisa quando as pessoas dizem ah pá então tens conta tens conta em várias redes sociais não tens tu pagas alguma coisa para elas não não pago tens atenta que não pagas sim pago mas indiretamente pago como produto não pago como dinheiro os teus dados estão os teus dados lá está voltamos outra vez aos dados os teus dados estão a ser vendidos a várias entidades por isso é como o caso do Cambridge Analytics porque gerou muito dinheiro alguém ganhou muito dinheiro e alguém perdeu muito dinheiro certo certo e e parecendo que não agora 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 acredito que o Google desculpa interromper Google Facebook as grandes empresas multinacionais estão cada vez com mais medo existe já aqui uma grande sensibilidade para trabalhar o cliente e vimos que a Google por exemplo mudou muito as suas políticas nos últimos dois três anos porque apanham multas valentes e as multas são pesadas agora começam a doer é claro que tu podes dizer assim é sempre pequeno para a faça à dimensão está bem mas uma duas três e depois também cria reputação não é só o dinheiro é a reputação ou seja aquilo começa a ser espalhado em vários sites mundiais ai a Google não sei o que tal e as pessoas começam a tirar as suas contas lá e portanto é aqui esta questão também da sensibilidade mas o que eu te quis dizer é as pessoas que estão muito preocupadas com a privilidade pensem muito bem o que é que vocês andam a fazer nas redes sociais não é por terem um perfil modo oculto privado que as pessoas não veem o que é que vocês estão a fazer sim e no início da live tu tinhas dito disseres qualquer coisa das férias que iam assaltar pá o que mais me chateia é as pessoas dizerem vou de férias e 15 dias atrás as pessoas dizerem estou solteiro vivo sozinha em casa obviamente não destas palavras mas darem a entender indiretamente e depois dizem vou de férias e qualquer pessoa com dois dedos testa diz ok um mais um são dois ela não está cá e vive em casa sozinha o que é que eu vou fazer eu se tenho ladrão o que é que eu vou fazer se tenho ladrão pá acho que a resposta é óbvia não é? compra um cão compra um cão não mas é assim as pessoas também têm que ir alimentar o cão e passear o cão duas vezes por dia portanto as pessoas não estão lá para o fazer portão de férias é verdade é assim as pessoas expõem-se nas redes sociais nada contra ok nada contra mas quem vai à guerra dá e leva as pessoas podem publicar o que quiser estamos numa democracia assou agora o 25 de abril é uma data que eu gosto sempre de analisar porque esta live não podia acontecer se não tivesse havido um 25 de abril ou um de outros formatos mas se não tivéssemos hoje numa democracia esta live não podia acontecer e as pessoas são perfeitamente à vontade para publicar aquilo que lhes apetecer nas redes sociais obviamente que tem consequências o problema é que as pessoas só pensam nas consequências depois quando são afetadas pelas suas atitudes muito bem olha o Simão Fernandes está aqui a perguntar ao Rui tu falaste um bocadinho ali sobre os passos e ele está a perguntar Rui uma pergunta sites que recusam mudar a password por causa da password ser parecida à atual como exatamente elas sabem que é parecido acho que existe uma indicação que eles guardam a password em plain text ou password geradas parecidas o suficiente para causar uma intrusão ora nós temos quanto tempo é porque isso vamos falar de cifras e não sei o que e vai demorar de tempo eu tento resumir numa linha para as pessoas entenderem o que é que estamos aqui a falar basicamente eu vou resumir basicamente os sites guardam quando colocam que é password idêntico entre a inteligência e a arte social tem que caber aqui e depois existem aqui dados que são guardados em plain text como o Rui Simão está a dizer agora depois existe aqui a outra parte técnica que é que é isso que tu ias falar Sim em concreto para um site saber qual é a password a password provavelmente não está devidamente encriptada ou seja vamos imaginar que estamos a falar de AES com MD5 são cifras pronto vão ao Google porque é para não estar aqui a secar pronto se misturarem portanto dois tipos de codificação digamos assim com random numbers por exemplo ou com aquilo que se chama em termos técnicos o salt se saltear eu acho que saltear esta palavra nem sequer existe tecnicamente para o que estou a dizer mas se se colocarem uns pozinhos para confundir uma encriptação e souberem quais é que são os pozinhos teoricamente essa password pode ser lida em segurança pelo servidor e comparada com o password que lá está se a password tiver em segurança aliás em moderada segurança não completamente seguro o segredo para uma password ser segura é que nem sequer o próprio site sabe qual é a password porquê? porque ela está por um lado encriptada por outro lado tem o salt e por outro lado aqui portanto a chave que gera essa password e que dá digamos o dá indicação ao site do género agora que tens estes dados todos traduzidos eu dou-te esta chave ou tu mostras-me os dados e eu vejo comparado com a minha chave se realmente está tudo a bater certo e nesse caso eu vou desencriptar os dados quando tu és o controlador dessa chave aí tens mais segurança do que propriamente um site que diz que a password é parecida porque obviamente se diz que é parecida tem que saber de alguma forma obviamente pode guardá-la de forma segura mas tem que saber eu vou-te dar um exemplo de sites obviamente bem feitos por exemplo o ProtonMail é um serviço de e-mail que obviamente tem menos capacidade de storage do que o e-mail mas que é muito melhor em termos de privacidade o ProtonMail claramente tem uma password para o login e depois tem outra password para desencriptar a mailbox e tu podes fazer o recovery da password login mas a password do mailbox nem eles sabem porquê? porque essa password é a tua key é a tua chave para desencriptares o conteúdo que lá está eles nem sequer sabem qual é que é o conteúdo e atenção que o código deles falando agora especificamente no ProtonMail é um código aberto e é um código que já foi auditado e o que eu estou a dizer está cientificamente ou tecnicamente provado para responder diretamente à questão que ele fez ele que me enviou o site por exemplo por mensagem facebook.com barra rui cruz pt e eu dou uma vista de olhos para responder com mais exatidão mas desconfiava ligeiramente de um site que me diz que a password é parecida com a password que eu já lá coloquei olha rui passamos aqui passamos aqui para um ponto ligado mais à parte das empresas que é que desafios é que as empresas vão ter daqui para a frente com a transformação digital ligado já à segurança é assim vpns vpns everywhere please ou seja comecem a usar vpns comecem a proteger determinadas informações com vpns façam segundo fator de autenticação para tudo e mais alguma coisa backups já lá chegava já lá chegava façam e contra aliás podemos pegar nos backups e dizer outra coisa existem clouds do género Dropbox Google Drive etc que são clouds zero knowledge ou seja clouds que não têm o conhecimento do ficheiro que lá está e essas clouds são as mais privadas obviamente uma cloud é sempre o computador do outro mas se o outro não souber os dados que nós colocamos se calhar é mais seguro do que estarmos a ter os ficheiros do nosso próprio pc e sem malícia nenhuma o disco a variar se for hdd se for sd é um bocado mais difícil mas se eu pegar no meu pc e se por acaso sem querer eu deixar que ir ao chão pode ser sdd mas com um bocadinho de sorte já foi portanto depois há os backups dos backups portanto podem ter as coisas chapas podem ter as coisas num num ftp porque há empresas que usam ftps para guardar coisas é pá não é uma cloud porque as clouds são caras não é? uma conta Dropbox Business cada uma custa mais de 10 euros para cada utilizador há pessoas como todas as equidades são 9 que prova ali portanto exatamente sim mas pá se as pessoas por exemplo usam um servidor de ftp é pá então usem alguma rotina qualquer para pelo menos uma vez por semana já não digo todos os dias porque se cá pode dar um bocado de trabalho se for assim meio arcaico mas pelo menos uma vez por semana sacar os dados todos e mandar para o outro lado numa espécie de off storage que é para ficar guardado num segundo sítio porque mais vale perder uns dias de trabalho do que perder uma vida de uma empresa eu já nem sei estou falando backups diários estou falando backups semanais e diariamente enviar as coisas para um sítio central isso é o mínimo dos mínimos mas achas que as PMEs as pequenas PMEs têm capacidade para se preocupar com a segurança eu não digo eu não digo obviamente têm que todas se preocupar mas eles se calhar nem sabem por onde é que como é que elas podem faz falta ter consultoria também no digital literacia digital aí entra o trabalho por exemplo de uma pessoa que tu falaste do Tito de Moraes que efetivamente faz um bom trabalho no meio jovem estudantil digamos assim de Portugal entra se calhar workshops que eu infelizmente eu tinha um workshop preparado depois veio o Covid e tchau tchau eu dei muitos dois workshops no Porto e em Lisboa em 2017 e 2018 em 2019 parei por questões de outro tipo de trabalhos que tinha mas queria dar uns workshops em 2020 sobre a cidade digital que já foram ou pelo menos vai ser depois do verão mas as pessoas não têm esse conhecimento bastava por exemplo as pessoas que vão criar uma empresa na hora bastava junto da documentação e da papelada que as pessoas recebem levar e isto é uma parceria que facilmente o governo consegue fazer com o conselho com o CNCS com o Centro Nacional de Cibersegurança pá um papelinho uma folha A4 a dizer recomendações de segurança para a sua empresa tumba 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 e listaram os pontos as pessoas já ficavam a saber isto era tão simples eu não preciso de reconhecimento por ter esta ideia quando a pessoa criasse a empresa na hora tem lá tipo uma espécie de dropbox uma checklist exatamente sim e isto de certeza que o Centro Nacional de Cibersegurança conseguia fazer um documento e colocar lá esse documento sem problemas e portanto fazendo com o governo uma ponte entre as pessoas que estão a entrar no meio empresarial e as outras pessoas que não sabem mas podiam saber ficaste a falar sozinho sim eu estava sozinho mas eu estava a continuar na boa e depois digo pá pessoal votamos da próxima o José Luiz está aqui a dizer nunca ouviu falar de SDD SDD pois não eu disse SDD eu queria dizer SSD mas para SSD eu queria dizer Solid State Drive SSD se eu disse SDD peço imensa desculpa HDD os mecânicos e o SSD os mais poderosos e aparentemente cada vez mais baratos olha o Luiz Sardinha está aqui a dizer que pá estou a gostar da participação está a ser muito produtiva estou aqui a receber feedback aqui mensagens a tocar no Instagram no mensagem no WhatsApp Luiz Sardinha well quando a administração pública não especifica requisitos de cibersegurança nos cadernos de encargos o que é que queres dizer sobre isto? ou seja o exemplo devia vir de cima não é? o exemplo devia vir de cima mas agora falando especificamente para as agências se um site aliás se uma entidade pública pede um orçamento para um site e diz um caderno de encargos cabe as agências imagina no caderno de encargos não está incluído um certificado SSL e uma agência em 2020 vende um site sem um certificado SSL a culpa não é só do governo a culpa é também da agência porque é assim os certificados SSL hoje em dia são de borla qual é a desculpa que a agência tem para não pôr? portanto obviamente que a culpa em primeiro lugar vem de quem pede mas por vezes a culpa também se pode ligar a quem dá a quem oferece o serviço ou a quem oferece mal o serviço neste caso tal e qual eu subscrevo aquilo que o Titónio disse aqui que acabou de dizer que é nós devíamos estou a ouvir o meu eco aí mas estás com o som legal eu desligo eu desligo força em vez das formações obrigatórias aos funcionários que é aquelas formações para encher sorrisos como tu sabes para cumprir o limite mínimo das horas porque é que as empresas não investem informação na sua transformação digital literacy digital incluindo a parte da cibersegurança o que é que nós podemos contribuir todos para que realmente possamos contribuir para ser empresas mais seguras vivermos num mundo digital em segurança e também termos noções por onde é que temos que ir e quais são as boas práticas É assim isso vai dar uma resposta muito complexa porque não há uma resposta chave para isso o que eu posso se calhar recomendar é que cabe a todos nós quem perguntou isso foi o tio Tónio certo? Certo Pronto o tio Tónio está numa posição se calhar invejável para fazer isso acontecer mais do que as outras pessoas ele trabalha não sei se posso dizer isso mas pronto ele está na live agora digo ele trabalha numa empresa de alojamento e certamente que devem-lhe chegar clientes assim como chegam de outras formas Sim, a cabareira a cabareira o Exatamente, exatamente em que chegam e não percebem nada das coisas vamos pegar um exemplo de alojamento é um cliente que chega e pede um orçamento para alojar um site que fez o front page há 5 anos e o tio Tónio pergunta então mas quanto espaço é que é que esse site tem e a pessoa diz se calhar uns 100 megas ou menos estamos a falar de front page front page eu disse 5 anos mas eu aponto para 10 anos obviamente que o tio Tónio vai saber com o conhecimento que ele tem da área que aquele site em front page provavelmente não vai usar uma SQL porque não precisa porque foi feito em front page portanto o tio Tónio tem as ferramentas necessárias para avaliar aquilo que o cliente precisa sem sequer o cliente saber pegando agora num exemplo do marketing digital é normal alguém fazer um pedido a uma agência e não saber o que pedir mas é responsabilidade da agência dizer não não você pediu-me bananas mas o que você quer é um batido com bananas peras e um bocadinho de uma raspa de limão ou duas portanto as agências fazem as agências e os makers de sites fazem um papel fundamental nesta parte deixa-me já agora dar outra achega que é relacionada com a entidade pública que o Sardinha disse há pouco existem leis por exemplo existe uma lei de acessibilidade web em que todos os sites ficam e atenção que eu tenho uma grande estima por esta lei porque foi uma coisa inovadora em 98 salvo erro que depois teve uma atualização há uns anos os sites da administração pública têm que ser acessíveis e têm que cumprir umas certas normas da acessibilidade web ponto os sites não cumprem certo agora o que é que se faz em relação a isso nada isso faz lembrar aqueles sketches do gato fedorento não sei se conheces em que diz não mas você pode abortar não e o que é que lhe acontece nada estava a imitar o Marcel e basicamente é isto que acontece é isto que acontece portanto há leis mas depois não há sanções para as leis portanto não se pode fazer omelete sem ovos certo infelizmente infelizmente é assim tu achas que a questão de não haver multas ou haver aqui uma leisão mais apertada dá aquela facilidade e a liberdade de deixar as coisas andar não é? Sim sim dá perfeitamente deixa-me pegar se calhar num exemplo que eu dei da Comissão de Acesso a Comentos Administrativos que é pedir documentos que o cidadão o pode fazer não há uma multa não há uma consequência para o cidadão que não recebe aquele pedido um pedido simplesmente democrático por exemplo 1 de maio 1 de maio se eu pedir à Câmara do Seixal vamos dizer quanto é que custou o autocarro que foi o Seixal a Lisboa para levar as pessoas do GTP estou a falar num assunto não é por ser contra ou a favor mas num assunto do dia se eu quiser saber essa informação eu cidadão já não estou a falar de eu jornalista estou a falar eu cidadão tenho o direito de saber essa informação e eles têm a obrigação de me dar agora o que é que acontece se eles não me derem? se eles não me derem? Absolutamente nada e aí é que está o problema para cada ação devia haver uma consequência dessa referida ação e muito o poder legislativo tem medo em colocar consequências porque obviamente que hoje pode lá estar o PS no poder amanhã pode ser o PSD depois pode ser outro qualquer e o que eles vão pensar é espera lá eu não vou pôr aqui sanções porque um dia mais tarde pode lá estar um camarada meu naquela câmara naquele instituto e eu estou a fazer uma lei para os outros meus camaradas do meu partido se lixarem olha para onde é que caminha o Togalix? qual é o futuro do Togalix? e o que é que tu queres fazer com o Togalix? qual é o próximo pós-Covid-19? eu simplesmente parei o Togalix no Covid-19 não faria sentido fazer notícias que são notícias muito específicas numa altura em que as pessoas não estavam tão vocacionadas para as lerem obviamente que já tenho umas coisas na manga mas sou muito sincero em 2012 13, 14 estava muito ativo depois em 2016 17 ficou um bocadinho menos ativo e eu tenho mantido essa seminatividade que é uma consequência também de outras coisas que tenho feito porque obviamente eu não compro o Togalix o Togalix é um site com zero publicidade portanto não tem anúncios e obviamente porque é que não abre o Togalix mais pessoas que puderam colaborar contigo porque há um dever de responsabilidade acrescida nomeadamente ser obrigatório para as pessoas escreverem lá ter uma carteira de jornalista nem que seja uma carteira equiparada uma carteira profissional ou o que seja e eu não posso abrir um blog para escrever no Togalix e depois porque este tipo de o Togalix é um órgão de comunicação social e tem regras a cumprir sejam más sejam boas a gente tem que concordar com elas e fazer aquilo que eu antevejo para o Togalix isso é continuar a fazer 3, 4 notícias por mês daquilo que é verdadeiramente exclusivo daquilo que outros jornalistas não têm capacidade ou interesse para fazer mas estou a falar de 4, 5 notícias por mês não mais porque efetivamente também por um lado falta de tempo e por outro lado uma investigação de coisas sei lá em que eu possa ir investigar por exemplo se eu tiver que consultar um processo em tribunal para fazer notícias sobre este processo normalmente sobre ciberacriminalidade eu estou pelo menos a pensar em um pedido feito ao procurador ou aos juízes duas semanas ou uma semana e meia para ele me responder mais uma semana para lá ir portanto já estamos em 3 semanas e depois mais uns dias para escrever portanto uma notícia demora-me um mês obviamente que há notícias mais simples mas isto é uma notícia média complexa vá e este tipo de notícias não se coaduna com um trabalho full time e com outras coisas e sites que crio e outras coisas portanto é um tempo reduzido mas que ainda assim eu vou fazendo o meu papel muito bem olha o João Neixamento está aqui a dizer que em 2020 ainda se vendem sites para o governo sem ser mobile porque é isto é quem compra é quem adjudica onde é que está o problema vendem-se sim senhor vendem-se sim senhor deixa-me só já agora fazer aqui um abrir o Galix ok podes partilhar se quiseres eu partilho aqui o ecrã o meu ecrã não não o meu ecrã não se partilha olha Rui olha Rui peraí peraí tinha lá tinha lá tinha lá tinha sites as francesinhas das chouriças abertas é assim deixa-me não porque eu peraí eu estava as 10 empresas listas epá eu sei que publiquei ah já sei site está aqui uma notícia há uns meses em que eu publiquei e eu basicamente vou só ler o título site do Ministério da Justiça custou 445 mil euros deixa-me só que diz novamente 445 mil euros tem 10 anos de atraso tecnológico portanto este site não é mobile não é mobile friendly vá e isto custou deixa-me dizer novamente diz outra vez o número diz outra vez o número que dá para ir de férias 445 mil euros ok não sobrou não sobrou uns cêntimos para nós irmos não isto foi pago por mim isto foi pago por ti nós andámos a pagar esta porcaria de site agora a justificação que eles deram e obviamente temos que falar do outro lado foi que queriam desfibrilizar ao público e queriam fazer updates no futuro tudo bem mas este site tem uma manutenção que também anda na ordem dos mil euros dos mais de mil qual é o site a perguntar o António Zero Ujo epá deixa-me o que eu posso se calhar fazer é ele se for o tugalix.com uma duas eu vou partilhar aqui a página só para terminar é notícia décima primeira peraí eu tenho posso partilhar o meu eca só tenho a escolha não 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 quero cá isso está tudo infiltrado com o Benfica e coisas assim do género qual é a página? tugalix.com não não é o separador aqui é décima segunda? décima primeira deixa-me partilhar aqui contigo em em privado vá tens aqui ao lado ok então peraí private entretanto e já agora deixa-me só em relação ao tugalix deixa-me dizer-te uma coisa esta notícia demorou-me 15 dias a fazer porque eles não me quiseram mandar a documentação e depois eu tive a fazer uma pressãozinha e finalmente disseram as coisas mas foi para aí tipo no passou um ou dois dias do prazo só naquela eles têm 10 dias úteis para responder e passou um ou dois dias do prazo passa a expressão é o que temos já conseguiste abrir? peraí se não vejam lá vejam lá se conseguem ver aí está ela conseguem ver? sim pronto então aqui está site do Ministério da Justiça custou 400 vou aqui aproximar 445 mil euros quase meio milhão tem 10 anos de atraso tecnológico é um estrogue até vou aguardar aqui até vou aguardar os favoritos e isso foi foi uma coisa que já não lembro como é que descobri mas obviamente que isso é gravíssimo por 2 anos pelo valor anual de 90 mil euros por ano isso foi um tacho não isso não foi um tacho isso foi uma panela gigante isso foi rojões foi chouriças isso levou tudo mas qual é o site? foi do Ministério da Justiça? é um site de estatísticas do Ministério da Justiça eu acho que tenho aí o link não foi o site principal do Ministério da Justiça eu acho que tenho aí o link de notícia é este aqui é este aqui vamos aqui abrir só o site já agora que coisa linda opa tem uns gráficos isto até que eu preze e a gente fazia um site olha só esses gráficos bonitos são três se calhar o custo do dinheiro foi se calhar fazer estes bonecos estás a ver estes bonecos as imagens olha a legenda olha a legenda que agora apanhei aqui olha lá vou ver se eu apanho outra vez ah não me digas não apanho olha estás a ver os queijos suíços esse site tem mais buracos que o queijo olha ali gráfico ou imagem do Excel veja a legenda caraças do Excel o que a gente descobre opa pronto vamos já foi aqui um momento de compressão foi isto é fazer parte da nossa live vamos aqui voltar aqui só para terminar então para a última questão para encerrarmos esta live que é importantes medidas a adotar na vida pessoal e profissional dos negócios relativamente à parte da segurança e da privacidade já disseste algumas mas para quem vai agora utilizar o digital no ponto de vista tecnológico profissional pessoal cinco cinco boas práticas pá não vale dizer olha vai haver o link da ajuda da segurança do Facebook vai haver o link da ajuda do Instagram vai haver ali o site da Google que fala sobre segurança isso não vale sim ok deixa-me se calhar fazer responder-te a isso de uma forma diferente que é como é que ou seja quando esta live acabar quatro ou cinco coisas que as pessoas podem imediatamente fazer porque isso vai fazer com que as pessoas para já não durmam né e depois com que as pessoas possam finalmente ficar mais protegidas na internet primeira coisa mudar os DNS acedam ao painel de controle do vosso sistema operativo mudem os DNS do vosso ISP coloquem 1.1.1.1 que é os DNS do Cloudflare coloquem como alternativa 8.8.8.8 que é os DNS do Google e essa é a primeira dica porque até em termos de atualização de zonas de DNS em termos de atualização de da própria internet em si o tráfego pode chegar mais rápido porque o vosso ISP pode demorar mais resolver uns endereços de DNS portanto Cloudflare aos do Google ponto número 1 ponto número 2 esta dica foi de graça e para casa foi de graça sim foi de graça normalmente eu cobro 25 euros a hora por consultoria isto foi de graça eu até sou um porreiro agora a sério dica número 2 eu falei no LastPass porque é aquilo que eu uso não se cinjam apenas aquilo que eu uso quem diz LastPass diz o OnePassword diz o StickyPassword diz o como é que se chama o outro o Roboform o Keeper o Keeper também é uma boa alternativa ao LastPass eu finalmente fiquei com o LastPass mas o Keeper estava numa das minhas escolhas quando eu andei à procura disto que é Password Managers para obviamente e definitivamente se lembrarem de uma password apenas e essa password servir para tudo dá para o browser dá para o telemóvel é de borla não têm desculpa e mesmo que tivessem que pagar é um dever vosso manter as vossas contas protegidas segunda dica terceira dica procurar e-mails privados eu sei que vocês não querem pagar por e-mail eu também não existe o e-mail mas se vocês têm algum conteúdo sensível que passe pelo e-mail que atenção o e-mail na maioria das vezes o protocolo sair por um lado entrar por outro é um protocolo inseguro na maioria das vezes obviamente que há exceções pode ser encriptado com chaves PGP por exemplo mas na maioria das vezes é um protocolo por si inseguro que tem décadas portanto obviamente nessa altura não se pensava nisto utilizem ProtonMail utilizem o Tutanota utilizem este tipo de ferramentas que podem efetivamente garantir que o vosso e-mail é só vosso terceira dica agora vamos para a quarta a quarta é mais interessante quem nunca usou o WhatsApp toda a gente usa o WhatsApp ora o WhatsApp diz e eu tenho iPhone e isto nas últimas atualizações disse uma coisa engraçada quando eu estou a fazer uma chamada quando eu faço uma chamada ele diz lá em cima não percebi encriptação sim end-to-end encryption não sei como é que está em português mas deve ser encriptação ponta a ponta ou uma coisa assim parecida só que problema a tecnologia que o WhatsApp usa não é do WhatsApp é uma tecnologia open source que vem de um outro software que é o Signal o Signal é uma aplicação tipo WhatsApp mas menos conhecida que se foca na privacidade ou seja coisas que o WhatsApp não tem e o Signal tem no caso de Android ele encripta a base de dados do Signal com uma password diferente o que é extremamente útil caso o vosso Android esteja comprometido ele tem o desaparecimento de mensagens automáticas podemos pôr um minuto dois minutos uma hora dez horas etc pode-se enviar imagens embora isto também dê no WhatsApp se enviarmos como documento mas o WhatsApp tem uma compressão de imagens quando enviamos que pode já agora uma dica extra pelo WhatsApp se nós enviarmos uma peço desculpa se nós enviarmos uma imagem como documento ele aí já não coloca a compressão mas ainda assim basta clicar na opção de documento em vez da opção de foto mas ainda assim no Signal não há essa compressão e vocês transferem a informação de um lado para o outro sem compressão portanto o Signal nem sequer lê aquilo que lá está e uma coisa muito mais útil para mim é que a qualidade da chamada do Signal em todos os contactos que eu uso o Signal é muito mais límpida do que no WhatsApp não tem aquele aquele semirruído que existe no Signal é muito mais claro portanto eu prezo 100% o Signal e só uso o WhatsApp quando efetivamente tenho necessidade quarta dica a última quinta dica é mas como é que as pessoas que utilizam o WhatsApp tu tens que utilizar o WhatsApp certo? para as pessoas que usam o WhatsApp tem que utilizar o WhatsApp 99,99% utiliza o WhatsApp para usar o Signal sozinho? Não, não eu posso utilizar o Signal aliás eu tenho cerca de 20, 30 contactos que usam o Signal e tenho pessoas até tenho uma ou duas que não usam o WhatsApp e que usam o Signal agora obviamente mas se calhar são pessoas que estão ligadas à segurança ou à área que tu trabalhas não é? pronto exatamente mas deixa-me dizer de uma coisa o WhatsApp faz parte do Facebook o Ministério Público tem protocolos e se vocês quiserem pesquisar no TugaLix eu divulguei os documentos desse protocolo que não eram públicos ok? mas adiante só naquela do o Lix tem que servir para alguma coisa né? quando tu usas uma ferramenta que é do Facebook e quando o Ministério Público tem documentos tem PDFs para pôr uma cruzinha uma cruzinha assim e dizer eu quero estes dados deste cidadão e pertenço ao mesmo grupo do WhatsApp até que ponto é que nós não sabemos se realmente é possível dar estes dados nós tivemos o WhatsApp bloqueado no Brasil há algum tempo há um ano e meio dois anos quando ele já usava end-to-end encryption e o WhatsApp ficou bloqueado porque se recusou a dar informações mas eles têm outra coisa que são os metadados eles sabem que uma pessoa pode comunicar com a outra sabem que uma pessoa está registrada o sí não dá essa informação portanto logo aí é mais segurança agora se é mais cómodo não é mais cómodo mas temos que conversar por algum lado se nós dissermos à pessoa costuma estar com cortes ou não sei o quê então experimentem lá esta aplicação que é mais fixe até o WhatsApp gasta mais bateria do que o Signal usem por um ponto de vista de bateria há tantas vantagens é só pegar numa desculpa já lhe achamos vantagem é pegar numa desculpa e fazer nunca utilizei nunca utilizei então depois desta live já sabes o que é que vais fazer não é? sei lá vou beber um copo de vinho pronto está bem eu depois desta live vou jantar depois desta live vais ver o feedback das pessoas a jantar vou isso vou sim deixamos agora dizer a quinta e última dica é VPNs uma VPN custa 5 dólares 5 dólares aliás as boas VPNs que dá para vários dispositivos custam 10 dólares se quiserem mensagem para mim facebook.com.br tenho um código de 50% de desconto de uma área de VPNs que vocês podem usar só para não dizerem que eu sou antipático ok? 50% de desconto já não é os 10% estávamos a brincar no início da live são 50% de desconto para a vida numa VPN específica agora tudo isto não chega é preciso consciencialização é preciso as pessoas perceberem que ao fazer isto estão a contribuir para o seu bem-estar tecnológico estão a evitar que pessoas mal intencionadas acedam aos seus dados indevidamente e se isto é uma preocupação que as pessoas têm então devem fazê-lo com uma ressalva de que se não o fizerem e se vamos imaginar o site que eles têm o wordpress for atacado podem vir falar comigo que eu resolvo o problema depois agora eu preferi que as pessoas não correndo o risco de eu estar a perder dinheiro a dizer isto eu prefiro que as pessoas não venham falar comigo e que resolvam o problema com uma ação e não com uma reação estão-me aqui a perguntar estão-me aqui a perguntar no Instagram qual é a VPN que tu recomenda a VPN que eu recomendo é a TorGuard ou então para essa eu tenho um código 50% de desconto ou então é pá o Rui o Rui está a virar o gajo da próxima aqui pá já viram vai comer uma prancinha agora e está aqui a virar o gajo da Proz se eu fosse da Proz eu dizia que era o Unas 10 e 10% de desconto e o Rui Unas ganhava guito mas não não é isso mas calma que o Rui Unas é o único que tem 20% de desconto na Proz ah é peraí que eu só sabia do código Unas 10 que era 10% estou a aprender coisas novas todos os outros tenho 10% ok fixe então não sabia mas pronto esquece a Proz eu usei o TorGuard há bastante tempo já não o uso já vou explicar porquê o TorGuard é uma VPN aliás que tem vários servidores passados para o mundo fora mas não é a única boa existe private internet access PIA e não não estamos a falar da nossa sanita é mesmo PIA é abreviatura você acabou de dizer PIA mesmo pronto PIA sim é PIA mas não é essa PIA quer dizer depende da PIA que estamos a falar mas não estamos a falar da private internet access que também é uma das VPNs mais reputadas no mercado e que tem um um histórico de anos de compromisso com os utilizadores assim como a TorGuard pá é uma questão de experiência do utilizador a PIA tem uma coisa que eu particularmente não gosto que é tem um próprio cliente e a curva de adaptação para novos utilizadores pode ser diferente eu a TorGuard é mais intuitiva se diz assim recomendo também a ProtonVPN que é dos criadores do ProtonMail mas essa VPN é um bocado mais cara portanto se querem começar por algum lado eu diria TorGuard com 50% de desconto contactem-nos nas redes sociais ou então a PIA testarem um mês e coisa agora porque é que eu não uso nenhuma destas VPNs que estou a dizer atualmente eu tenho a minha própria VPN qual é a vantagem? eu compro um virtual private server encripto esse virtual private server através de uma tecnologia que é o QVM que dá para fazer a encriptação do próprio disco que lá está portanto por um lado o serviço onde eu estou não faz o snooping do trafo porque está encriptado e também não pode ver aquilo que lá está porque o disco está encriptado portanto não acede ponto e eu tenho um parceiro de negócios onde cumpre isso e outras coisas que é concorrente do Teutónio já agora não vou dizer o nome que é para não coisa mas é concorrente do Teutónio em termos de alojamento e que efetivamente me dá uma maior segurança em ter a minha própria VPN criando uma instância de OpenVPN server e ligando-me através de um OpenVPN client eu tenho também aliás se pedirem muito eu posso fazer um artigo sobre isso no meu blog pessoal em como criar a própria VPN mas obviamente que aí tem que comprar uma VPN e será um bocadinho mais caro do que comprar a VPN a VPN é Virtual Private Network a VPN é um Virtual Private Server aquilo que eu faço é colocar num servidor no Virtual Private Server uma VPN a Virtual Private Network Rui estamos aqui a perguntar e o Telegram qual é a tua opinião? o Telegram na sua o Telegram tem Secret Chat Secret Chat e obviamente que esse é um bocadinho mais seguro mas na sua configuração base sem mudarmos nada ele guarda texto em plain text dentro da infraestrutura do Telegram eu não recomendo o Telegram por este motivo não o recomendo muito bem Rui estou aqui a perguntar qual é o hosting provider que recomendas para VPS epá eu não tenho eu não tenho código aliás o hosting eu até passava o meu link de afiliado que eu já não uso há algum tempo mas oh Simão vamos fazer o seguinte para não estender muito na live mandas uma mensagem privada ao Rui e ele depois manda-te a mim exatamente Rui está aqui também o Roberto a dizer que foi um grande conteúdo que é top eu acho que foi uma live muito participativa acho que para um tema tão técnico e tão acho que as pessoas envolveram-se eu tenho aqui pessoal no Instagram pessoas que nunca comentaram a falar e que gostaram do conteúdo o próximo tema o que te vou desafiar vai ser as casos e burlas que estão a acontecer no digital de forma a protegermos as pessoas ok? ok deixa-me só se calhar já agora dizer que eu gosto deste tema por uma questão aliás gosto de falar deste tema por uma questão muito simples uma coisa é haver uma pessoa um geek extremamente técnico que sabe o protocolo das coisas da AZ outra coisa é uma pessoa saber no mesmo protocolo da AZ mas explicar as coisas em português decente em Tuga estás a ver? e é aí que eu acho que me consigo definir pela positiva é eu faço as coisas à Tuga ou seja eu consigo explicar de forma a que qualquer pessoa ou quase qualquer pessoa consiga entender e acho que esse é o problema se calhar em Portugal que muita gente sabe e eu conheço excelentes pessoas que sabem até mais do que eu nesta matéria mas que depois quando é para explicar às pessoas que não sabem perdem-se um bocado em termos técnicos eu pego um exemplo se eu tiver que dar um exemplo de vou um stand e quero um carro mas eu tenho que saber a marca o modelo portanto tenho que refinar a pesquisa eu consigo passar um exemplo desses para um problema da internet e acho que é isso que consegue se calhar ter uma live tão interessante em termos de conhecimento é pelo facto de fazer com que isto se torne uma coisa complicada uma coisa extremamente simples de passar a informação Rui fica convidado que quando estivermos juntos eu vou-te pagar um H3 no H3 um Tuga ok um Tuga vais comer um Tuga vamos fazer como os youtubers e eu acho que trocaste aí num ponto fundamental que é nós vamos deixar as politiquices as burocracias a inveja o outro está melhor que nós e vamos ser Tugas e vamos mostrar que nós realmente também sabemos trabalhar bem a área da privacidade dos números da segurança temos bons profissionais cá dentro falta também dar mais mérito e valorizar aquilo que temos de portas e começar a cultivarmos aqui uma literacia também ligada ao digital e à segurança e à privacidade de dados que é uma ordem do dia eu costumo dizer que se há guerra da saúde há outra guerra dos números e há guerra dos dados e portanto há aqui um papel muito importante que é cada um de nós contribui para que estejamos mais seguros e também que tenhamos todos a navegar por uma ligação segura vai haver sempre coisas que nós não vamos conseguir superar é assim o ecossistema é assim a globalização e é assim o mundo digital mesmo as melhores empresas do mundo e as melhores e as pessoas com mais conhecimento não estão livres não há ninguém que não possa ser atacado lembra-se sempre disso e portanto o importante é nós seguirmos as boas práticas as boas recomendações e estamos informados irmos atualizando de vez em quando no Tugalix ou com o Rui ou com outra pessoa qualquer que de vez em quando vai soltando algumas dicas pró como ouvimos aqui hoje obrigado por estarem desse lado pela interação pela partilha voltaremos amanhã com mais três lives importantes eu vou aqui só para terminar dizer quais são as lives que vamos ter amanhã amanhã dia 5 vamos ter Jorge Ramondes às 9h30 da noite com ser professor na era digital ok com o momento Covid-19 às 6h da tarde vamos ter a Ana Filipe Nunes que é uma jornalista da TIC que anda na linha da frente do Covid-19 histórias que nos marcam e ainda teremos no mesmo dia uma outra live surpresa que estarei a programar com mais detalhe ainda de manhã vamos ver o que é que nos diz até ao final da noite ainda às 4h30 às 2h30 vamos ter Rui Figueiredo que nos vai explicar como é que é a moda dos dias de hoje e o doce mundo dos negócios tradicionais portanto são aqui temas pertinentes e que iremos continuar a partilhar a divulgar e a sentirmos todos o digital que é uma comunidade e é isso que faz nós e o Rui sabe disso nós temos outro grupo e onde partilhamos muito e é aquilo que partilhamos todos os dias que nos faz ser melhores pessoas e melhores profissionais em segurança e com dados bem produzidos Rui grande abraço bom jantar até breve obrigado obrigado tchau 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 tchau